MINECRAFT MINECRAFT Diz aí pessoal, SuperTimert aqui trazendo mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui de volta em Minecraft. Construções. Bem galera, hoje eu vou estar mostrando uma coisa um pouco diferente pra vocês. E algumas coisas bem legais. Primeiramente, nós vamos vir aqui nas estilos de janelas. Geralmente, quando a galera faz uma janela no Minecraft, eles fazem com este bloquinho de vidro. Que eu até chegava a usar antigamente, né? Eu até cheguei a usar este bloquinho de vidro antigamente. Mas era porque ele não existia o Glass Pane. Eu usava este bloquinho de vidro aqui. E não existia o Glass Pane. Só existia este aqui. Quando lançou o Glass Pane, que é este aqui, que é o vidro plano. Eu só comecei a usar o Glass Pane porque ele era mais bonito, né? Ele era mais realista perto de uma janela. Então eu comecei a usar só ele. E bem, eu fiz alguns estilos, ó. Ele fica desse jeito aqui daí. Igual a uma janela de verdade, né? E eu fiz alguns estilos de janela. Pra vocês. Nós temos essa janelinha aqui. Com o bagulhinho pra fora aqui. Que a gente pode estar colocando uma florzinha pra enfeitar, né? Porque o enfeite sempre é bom pra deixar tudo mais bonito. Isso aqui faz toda a diferença. Aqui nós temos a janela com as portinhas, né? Essas portinhas aqui não funcionam, né? Elas são só pra enfeite. Mas ela dá um efeito legal pra quando você olha. Como se aquelas portinhas estivessem abertas pra fora, assim, né? Isso aqui dá um efeito legal pra janela. Você pode estar também colocando elas desse jeito aqui. Como se fosse janela fechada, né? Você pode estar colocando... Ah, vou colocar umas janelas abertas. Posso deixar uma janela fechada. Vocês colocam... Assim, ó. Aí ela fica fechada. Não precisa desses dois aqui daí, ó. Aí vocês colocam assim e ela fica fechada. Se eu tivesse como fazer isso aqui abrir pro lado, seria perfeito, né? Mas não tem como, infelizmente. Essa outra janela aqui é uma que eu inventei no servidor com meus amigos. Que é com esse pedaço talzinho aqui, né? Ou sem. E em vez da flor estar fora, a flor fica um pouquinho pra dentro, né? Como se a janela estivesse meio aberta. Aí tem esse estilo aqui, que é o que eu mais adoro. Que é a janela totalmente funcional, né? Que você basicamente coloca as portas desse jeito aqui, né? E daí você pode estar usando ela pra abrir as portinhas, ó. Aí ela fica igual uma... Uma janelinha, tipo... Uma janela mesmo, né? Que, tipo, tem as portinhas, elas assim, que você abre e depois fecha. Essa aqui foi... Eu inventei ela. E foi a que mais me agradou, cara. Eu achei muito legal, assim. E tem esse estilo de janela aqui, que a gente fez. Não precisava ser exatamente nesse estilo aqui, tipo... Desses dois blocos estar grudados no chão. Eles podem estar meio que fora do chão, né? Ele pode estar um... Um bagulho a mais ou a menos. Mas não tem problema. E a gente fez desse jeito aqui, ó. Aí vocês podem ver que ele tapa certinho. Não fica nenhum pontinho aberto. E ela fica desse jeito. Eu até que gostei desse... Dessa janela aqui. Porque é legal pra colocar em umas mansões, assim. Geralmente quando a galera faz. Bota uma subida de escada e bota essa parada aqui. Fica bem massa. Agora eu vou vir aqui mais pro lado, aqui atrás. Que é essa janelinha aqui. Que é essa janelinha de lado só, né? Aí tem essas aqui, ó. Desse tipo aqui. Que é bem tranquila. Tipo janela de... De castelo, né? E a gente pode estar fazendo essa aqui também. A gente pode estar fazendo janela desse estilo aqui, ó. Aí ela fica desse jeito aqui. Ela é até melhor, né? Porque quando tu faz só uma, você pode estar abrindo e fechando ela. Ela fica aberta assim. Aí você pode estar fechando ela. Ou pode estar colocando assim, né? Assim também fica legal. Mas daí assim, no caso, né? Ela fica 100% funcional. Porque você pode estar abrindo e fechando. Desse jeito aqui ela abre pra cima. Não abre pra baixo. Ela só fica desse jeito aqui. Mas mesmo assim. Mesmo desse jeito aqui ela fica muito legal. Bem galera, vamos para a próxima construção. Bem, a próxima construção é... Essa construção aqui que eu fiz. Que é uma armadilha pra players. Quando você estiver provavelmente num servidor normal assim. Num servidor de público. Muita gente vai querer estar invadindo o seu local. E você pode estar fazendo isso aqui. Ou algum bagulho que faça que a pessoa caia aqui dentro, né? Não precisa ter esse bloco aqui em cima. Mas de preferência alguma coisa que faça a pessoa cair aqui dentro. Porque daí, quando ela está aqui dentro, ela não consegue fugir, né? A não ser que ela consiga quebrar aqui em cima. Mas mesmo ela não tendo, por exemplo, um servidor aberto assim. Esse bloco de cima não tem como ser quebrado. Porque ele, a pessoa, protege o local. Então, mesmo precisar quebrar o bloco, ele vai voltar. Próxima construção. Bem, a próxima é alguns estilos de cama. Que eu acabei inventando quando eu fazia meu quarto. Como eu fiz vários cartos, eu acabei inventando vários estilos. Tem esse aqui. Você coloca só o colchão por cima e coloca os bloquinhos em volta. E a cama fica desse jeito aqui. Tem essa cama de chão, que é bem legal também. Ela fica de um jeito diferente. Tem o pequeno beliche, né? Que eu inventei também. Ele ficou bem legal assim. Eu acho que, na real, eu achei num lugar. Mas eu acabei fazendo, ficou legal. Você sobe aqui, pá. Dá aquela puladinha e pode vir aqui no beliche dormir. Aí tem as camas juntas assim. Tem essa aqui que eu sempre quis fazer, mas nunca teve gente suficiente pra fazer no servidor. Que é juntar tudo assim de uma vez. Essa aqui eu gostava de fazer quando eu jogava com meus amigos. Eu pegava e juntava as três camas assim, aleatoriamente. Ficava desse jeito aqui. Aí todo mundo dormia juntinho, bonitinho. Tem essa aqui que é distribuída, né? Uma cama pra cada um. Eu lembro que eu fiz esse estilo aqui num servidor que eu tinha. Que eu chamei muita gente pra jogar. E tinha tanta gente no servidor que eu tive que fazer muita cama. Então eu fiz essas caminhas bonitinhas assim. Botei umas dos lados, uma dos outros. Ficou bem legal. E tem esse outro beliche aqui que ele é mais estranho. Que é feito com porta, né? Que ele fica desse jeito aqui. E ele fica desse jeito aqui. Não dá pra colocar uma menos. Porque senão fica muito colado com outro player. E ele pode bugar. E aqui o de cima e o de baixo conseguem dormir de boa. E quando ele sai eles não bugam, né? Próxima construção. Bem, a próxima construção são as camuflagens, né? Se você olhar pra esse quarto aqui, você vai ver um monte de quadro aleatório sem sentido nenhum. E vocês vão pensar. Hum, foda-se, né? São só quadros. Mas na real tem muita coisa por trás desses quadros. Olha só que quadro majestoso. Tá, primeiramente vamos mostrar o primeiro tipo de camuflagem que dá pra fazer. É esse aqui. Que você pode colocar... Essas são as camuflagens do quadro e desse carpetezinho aqui, né? Por exemplo, aqui o jogo vai entender como se isso aqui, essas duas placas, fossem um bloco inteiro. Então quando eu coloco isso aqui e passo por dentro, não acontece nada. Ele continua posto. Porque é como se fosse blocos. E aí, se você fizer isso aqui num quarto, numa casa sua, eu acho que é muito difícil alguém conseguir... Ah, vou olhar isso aqui de mais de perto e conseguir, tipo, passar aqui, entendeu? Então, tipo, é muito difícil alguém conseguir descobrir alguma coisa... Descobrir isso na sua casa. Ainda mais se for meio protegida, né? Então é bem difícil alguém descobrir. Aqui tem esses outros aqui, que é o com a porta. Que quando tem um quadro por cima da porta, ela... Ele funciona. E mesmo não tendo... A mesma porta não aberta, a gente pode estar passando por ela. E o quadro não destrói. E, voilá, a gente tem outro lugar secreto. E aqui é melhor até, porque você pode deixar aberto. Aí quando você quiser ir para o seu lugar secreto, você entra nele e fecha a porta. Você agacha, né? Obviamente. Opa! Você se agacha e fecha a porta. Assim, o seu nome não aparece para o player, né? Ele aparece bem apagadinho. E o player não vai conseguir entrar aqui, porque ele não sabe que tem uma porta aqui. E mesmo tendo segurança ou não no meio do mundo, né? Se for no servidor, mesmo tendo a área protegida ou não. Se eu estiver de fora, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Se eu estiver de fora, eu não consigo abrir a porta de jeito nenhum. A não ser que eu destrua o quadro, né? Mas mesmo assim, é muito difícil a pessoa querer destruir o quadro assim do nada, né? Aqui tem um dos meus mais zoeiros, né? Que eu achei. Que é esse aqui, esse estilo aqui. Que no caso, ele conta como uma porta também, né? Que eu só abro isso aqui. Vou colocar um quadrão aqui bem grande. E passo por dentro. Voilá! Ele é até mais simples que o outro, porque daí não tem dois. Aqui pode estar passando. Mas esse aqui de baixo não é obrigado a abrir. Porque você consegue passar de boa sem precisar abrir o de baixo. E voilá! E é o mesmo lance do outro, né? Se estiver fechado, ninguém pode passar, ninguém pode entrar e ninguém descobre. Esse outro aqui é de esconder os baús, né? Aqui você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Você pode estar colocando uma placa em cima, pra quando você quiser acessar o seu baú. Você só vem aqui. Ah, eu quero acessar meu baú. Aí você vem aqui. Quebra, pega, mexe no seu baú e já bota de volta. Ou então você pode estar colocando um bloco aqui em cima, né? Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você deixa aqui. Ah, eu quero pegar meu negócio. Aí você tem que vir aqui, quebrar o bloco. Pega, bota o bloco de volta. E bota o quadro de novo. Mas eu prefiro o da placa. E bem, o outro que a gente tem aqui é o do carpete branco, né? O carpete branco não, é do carpete só. O único jeito da pessoa descobrir isso aqui é ela prestar muita atenção no som, né? Porque o som do carpete, ele é de um jeito, ó. Por exemplo, estou andando no carpete, ele faz somzinho de grama, parece. Mas eu acho que depende muito do que eu estou utilizando, né? Deixa eu fazer um teste aqui. É, então, depende muito do som que está... Depende muito do que está no chão, né? Como está a grama aqui, ele vai fazer um somzinho de grama. Mas como a gente vai... Como na casa, os caras não vão deixar uma grama embaixo, né? Eles vão colocar pedra ou madeira. Não vai ser necessário. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro, vocês já viram agora, né? Que é colocar uma escadinha debaixo do carpete. Só que, porém, diferente do quadro, você não pode atravessar o carpete. Se tiver um carpete aqui em cima, por exemplo, eu não consigo... Eu não consigo passar, né? Ó. Se tem um carpete aqui, eu não consigo sair. Eu sou obrigado a destruir o carpete. E é a mesma coisa se for para entrar. E... A gente tem, no caso, o da placa, né? Que é o mesmo de antes que eu falei. Você coloca a placa, coloca o carpetezinho em cima, ó. Ninguém consegue descobrir. Que tem alguma coisa ali, né? Ó, nem assim, se duvidar. Dá até para fazer um negócio desse tipo. Tem esse aqui da trapdoor que eu fiz também. Que você coloca a trapdoor, ó. Independente se estiver aberto ou fechado, você pode colocar do jeito que você quiser. Ninguém vai descobrir nada. E o último, que é o do baú escondido no carpete. Esse aqui acho que é um dos mais legais que eu fiz. Que você coloca o baú. E quando ele estiver em cima do carpete ali, ó. Você pode estar acessando ele ainda, né? Mas... Se ele estiver desse jeito, ninguém sabe que tem um baú aqui. Ninguém vai desconfiar de nada. Não muda nada aqui no chão, né? Você pode andar de boa. Não vai acontecer nada. E... Ninguém vai descobrir que tem um baú ali. Ah, e quando seu amigo estiver fora, minerando, não fazendo alguma coisa. Você vem aqui, guarda os seus itens ali dentro, né? Você vem aqui, bota os seus itens valiosos, os seus itens secretos ali. E ninguém descobre de nada, né? Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mostrando algumas coisas um pouco mais legais, né? Por exemplo, o quarto, a janela, que é uma coisa muito legal. Que ajuda muito quando você vai enfeitar a sua casa. Aí tem a nossa armadilhazinha ali. E as nossas camuflagens, né? Que a gente consegue fazer dentro do quarto. Isso aqui ajuda demais, tá? Você consegue trolar bastante seu amigo com isso aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça alguma coisa em especial. Tem muita gente pedindo ali. O cara pediu pra eu fazer um sobrado ali. Eu vou tá... Eu já fiz uns estilos de coisas aqui. Uma outra coisa ali também. Ali tem outras construções. Tem um totem. Tem outro cara que me pediu pra fazer um... Tem outro cara que me pediu pra fazer um... Um tobogã. Eu já providenciei isso. Fiz um tobogã bem legal ali. Vou mostrar logo, logo em vídeo. E eu tô pensando em, talvez, abrir o servidor algum dia. Pra galera ali. Poder entrar e tá fazendo as suas coisas, né? Só desou assim. Mas é claro que... Não vou deixar muita gente entrar. Porque se deixar muita gente entrar, eles acabam buzando e estragando a world, né? Então vou deixar... Poucos por poucos as pessoas entrando pra poder fazer as coisas, né? Claro que a pessoa vai colocar a placa na coisa que ela construir, né? E bem, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Para ter mais vídeos como este. Deixa aquele like aqui no vídeo. E compartilhe com seus amigos. Me siga nas redes sociais. E se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo.